Música Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi Você que está em casa, que pode, fecha os teus olhos E vamos chamar a existência às gerações Senhor, aonde estiver essa pessoa me ouvindo agora? Nós chamamos a existência às gerações Nós chamamos a existência, Senhor, às linhas geracionais E nós declaramos, Senhor, que as nossas gerações sejam transformadas agora Nós declaramos agora, Senhor, que o Espírito de Deus, Rua Hakodesh Que a presença de Hashem venha neste lugar agora onde estamos Que o fogo da manifestação do Eterno caia sobre esse lugar agora Caia sobre essa mesa como está caindo agora E alcance estas pessoas que estão nos assistindo Mudem as gerações, alterem os planos geracionais E a bênção seja enviada sobre essa geração Nós cancelamos as maldições vindas pelas mães, pelos pais, pelos tios, pelas avós Pelos avós Nós cancelamos, Senhor, a palavra maldita A palavra lançada contrariamente a nosso propósito Nós não somos pessoas ruins Nós não nascemos com o gene da maldade Nós não nascemos com a ruindade Nós não nascemos, nós não nascemos para fracasso Nós não nascemos para desgraça Nós nascemos para prosperar Nós nascemos, Senhor, com a genética de Apel Nós nascemos com a genética de Seth Nós nascemos com a genética de Jacob Nós nascemos com a genética de transformação O Espírito, o Espírito, a unção que estava sobre os patriarcas Venha sobre as nossas gerações Que vençamos o medo Vençamos o medo de prosperar Vençamos o medo de agir Vençamos o medo de aplicar força Vençamos o medo de dizer, verbalizar Vençamos o medo de estabelecer território De estabelecer governo Nós deixamos o medo de lado agora E dizemos ao mundo espiritual Nós temos raízes Nós temos raízes fundas, profundas E essas raízes estão junto aos ribeiros Não estão na mesa dos escarnecedores Não estão na mesa das maldições Este meu irmão e essa minha irmã Não está na roda dos escarnecedores Muito menos na roda das mentiras Do adultério, da prostituição Este meu irmão está com a raiz Amém, amém, amém Nós não nascemos Nós não nascemos com o espírito de Caim Nem com o espírito de Exaú Nós não nascemos para fracasso Vencemos o medo Vencemos o medo de prosperar Vencemos o medo Vencemos o medo de ir para frente e para cima Porque confiamos na confiança e na provisão Temos a nossa confiança e a provisão vinda dos sete céus Nos conecta ao ambiente dos sete céus Nos conecta ao ambiente dos sete céus Os sete céus Os lugares celestiais altos Os lugares celestiais altos Aonde de lá vem a bênção das gerações Extraímos agora na viração deste dia As bênçãos dos sete céus Agora para mais Que a bênção Sobe aí produção Sobe a música Tua família E teus filhos E os filhos Os teus filhos Sobe a música Se acompanhe Onde estás Onde hoje Do teu lado Em ti É contigo É contigo E de dia E de noite Tua entrada E saída Teu riso Teu soro É contigo 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 Sobre a tua casa agora Se conecte e materialize a bênção A bênção financeira A bênção emocional A bênção material A bênção ministerial Se materialize sobre você A alegria do vinho A esperança Se materialize sobre você A honra da Romã A honra sacerdotal Se materialize sobre você O azeite puro O mês de Kislev O mês de Kislev Vai terminar com a festa de Hanukkah Com a festa Dos milagres extraordinários Do vinho Do óleo Do azeite Nós chamamos a existência Os milagres extraordinários Do vinho Do óleo Do azeite Da transformação Venha a existência Sobre essa casa Venha a existência Sobre essa casa Sobre esse lar Venha a existência Agora O vinho Venha A alegria Volte Materialize Brote da terra Ouro Os rios do Éden Sejam levados Sobre a tua casa Os rios do Éden Sejam levados Os rios do Éden Sobre a tua casa Os rios do Éden Sejam levados Sobre a tua casa Os rios do Éden 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 E vamos para a luz Este é o segredo Do encontro Do Eterno Com o homem O mundo ensina Que nós acordamos de manhã Para viver um dia Para o fim do dia Mas Na palavra Nós Nos encontramos Com o Eterno No final do dia Para caminharmos Para um novo dia Então quando nós saímos Das trevas Para a luz Esta é A manifestação Do nosso Messias Ele nos encontrou Perdido Ele nos encontrou Cheio de máculas Feridos E nos levou Para a luz Nos levou Para manifestar A sua graça Sobre nós Que a palavra Do Eterno Seja poderosa Para transformar Mudar a sua casa Sua vida E que você Não esqueça De que a bênção Do Eterno Precisa encontrar Espaço No nosso coração Para declararmos Aos nossos filhos Biológicos Espirituais Que a bênção Do Senhor Está sobre nós E não a maldição Fique com Deus Fique com Deus Fique na presença Do Eterno Que a Shalom Venha sobre tua casa Hoje E que a chuva Venha A chuva da graça A chuva Da manifestação Do Eterno Sobre você A chuva Que revela tantas coisas A minha vida Se revelou Em grande amor E me trouxe A vida de volta Shalom Ótimo dia pra você Aliás É ótimo dia Só que comecei O dia Tchau